Bom pessoal, mais um vídeo de palpite, ok? Mais um vídeo de palpitão. Bom, no dia 12 de junho de 2021, pelo Campeonato Brasileiro, teremos aí um crasco, hein? Um crasco paulista aí, teremos aí um jogaço, Palmeiras e Corinthians, ok? Acredito que vai ser um jogaço, aposta aí 3x2 para o Palmeiras, ok? O Palmeiras ainda tem mais time, por mais que seja um crasco, o Palmeiras tem mais time, é um time melhor, é um time mais forte do que o do Corinthians, então eu aposto aí num placar de Palmeiras 3, Corinthians 2. Aposto 3x2 aí para o Palmeiras, ok? Valeu, até a próxima.